Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bora conferir mais um tutorial de amigurumi aqui no nosso canal. Então, pra quem não me conhece, me chamo Daniela Evicto. Sejam todos bem-vindos ao Artezeninha. No vídeo de hoje, vamos trabalhar esse lindo Papai Noel aqui, porta-pano de prato. Espero muito que vocês gostem. Esse tutorial foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte, vamos conferir a cabeça do nosso Papai Noel, a orelhinha que é sem costura, a barba, a boquinha, o nariz, o óculos e da forma ao rostinho do nosso Papai Noel e deixar ele fofo assim. E antes de começar, apoia o nosso canal deixando o seu like, comenta, compartilha com as suas amigas. E se você é novo no nosso canal e quer conferir essa e outras aulas totalmente gratuitas toda semana, é só você se inscrever no nosso canal e não esquece de ativar o sininho de notificação. Ah, e aproveitando aqui pra convidar todos vocês a participar do Clubinho Artezeninha. É só você clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ou no botão Seja Membro. E lá você vai conferir tutorial exclusivo pra membros do nosso canal. Aproveita você aí que ainda não segue o nosso perfil no Instagram. Clica também no link que eu vou deixar lá no comentário fixo e também na descrição do vídeo. Segue a gente lá que eu tô dando sempre pra vocês dicas de amigurumi, postando os bastidores do que vai rolar aqui no nosso canal. E sem mais delongas, bora começar essa aulinha. Vou iniciar a nossa aulinha pela cabeça do nosso Papai Noel. Vou utilizar a linha amigurumi tradicional. A cor dessa numeração é a 3148, tá? A lixa de material por completo vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E a agulha que eu tô utilizando é a 2.25. Antes de começar, se você ainda não deixou o seu like, clique aqui no cantinho da tela, deixando o seu like, que é muito importante pro nosso canal. E se ficar com dúvida, fala aqui nos comentários. Eu vou iniciar a nossa aulinha pelo anel mágico. Como é que eu faço esse anel mágico? Vou pegar aqui o fio, seguro ele aqui, ó. E contorno o meu dedo cruzando dessa forma. E seguro aqui pra guiar. Pego a minha agulha, passo por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo e por cima do fio que tá vindo novelo. Passo agora por baixo do fio que tá vindo novelo e puxo esse fio. Passo novamente por baixo do fio que tá vindo novelo e puxo novamente. E tá pronto o nosso anel mágico. Eu vou trabalhar aqui, dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos. O ponto baixo é... Vou introduzir a agulha, puxo, quando ficar duas alcinhas de agulha, pego o fio que vem do novelo e passo pelas duas alcinhas. Novamente, puxo, quando ficar duas alcinhas, puxo o fio que vem do novelo pras duas alcinhas. E assim, eu vou trabalhar até completar 6 pontos. Já tenho aqui 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menorzinho aqui, ó, que é pra fechar o anel mágico. Aperta bem. Eu vou utilizar, pra marcar o início das minhas carreiras, um fio. Mas você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor, tá? Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento pra cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então, eu vou trabalhar 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou trabalhar 2 pontos baixos nele. No segundo ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos. No terceiro ponto, 2 pontos baixos. No quarto ponto, 2 pontos baixos. Aqui eu já tenho 4 aumentos. Quinto ponto, 2 pontos baixos. E no sexto ponto, 2 pontos baixos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vou pegar esse meu fio aqui, ó, que eu tô utilizando pra marcar a carreira. Jogo ela aqui pra frente. Na carreira 3, eu vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. E no segundo, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto ponto, um aumento. E vou trabalhar assim por toda a minha carreira. Sempre com um ponto e um aumento. São 6 repetições. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira fica com 18 pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 4. Trabalhando no primeiro, um ponto baixo. E no segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. No quarto ponto, um ponto baixo. No quinto ponto, um ponto baixo. E no sexto ponto, um aumento. E vou repetir esse processo por toda a carreira. Com 2 pontos baixos e um aumento. São 6 repetições. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Vou iniciar agora a carreira 5. Trabalhando 3 pontos. 1, 2 e 3. E um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos. E um aumento por toda a carreira. São 6 repetições. Já fiz 1, falta 5. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Vou trabalhar agora a carreira de número 6. Com 4 pontos baixos. E um aumento. Vou repetir esse processo por toda a carreira. São 6 repetições. Já fiz 1, falta 5. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Vou trabalhar agora a carreira de número 7. E vou trabalhar 5 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. E um aumento. Vou repetir esse processo por toda a minha carreira. São 6 repetições. Já fiz 1, falta 5. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Vou iniciar a carreira de número 8. Trabalhando 6 pontos baixos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos. E um aumento por toda a carreira. São 6 repetições. Já fiz 1, falta 5. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 9. Trabalhando 7 pontos baixos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por toda a minha carreira. São 6 repetições. Já fiz 1, falta 5. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 10. Trabalhando 8 pontos baixos. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Vou repetir esse processo por 6 vezes. Já fiz 1, falta 5. E essa carreira vai ficar com 60 pontos baixos. Vou iniciar agora a minha carreira de número 11. E a partir da carreira 11, eu vou fazer uma sequência de 10 carreiras. Cada uma com 60 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 11 até a carreira de número 20. E volto pra continuar. Vou trabalhar agora a carreira de número 21. Onde eu vou trabalhar o espaçozinho pra colocar o olho do nosso Papai Noel. Vou iniciar essa carreira trabalhando 26 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui esses 26 pontos e volto pra continuar. Trabalhei aqui os 26 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o primeiro espaço do olhinho. Então, eu vou fazer uma corrente. Vou pular um ponto. E no ponto seguinte, eu começo a trabalhar. E vou fazer 6 pontos baixos de espaço de um olhinho pro outro. Então, aqui eu já tenho 3. Conto com o primeiro que eu fiz. 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Faço uma corrente pra fazer o espaço do segundo olhinho. Pulo um ponto. E no ponto seguinte, começo a trabalhar novamente. E vou finalizar minha carreira com 26 pontos baixos. Contando com esse primeiro que eu fiz. Concluí aqui a minha carreira que ficou com 60 pontos. Porque as correntinhas vai valer como ponto. Agora, vou iniciar minha carreira de número 22. E a partir dessa carreira, eu vou fazer uma sequência de 7 carreiras. Cada uma com 60 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 22 até a carreira de número 28. E já vou. Concluí aqui a minha sequência. Antes de continuar, eu vou colocar o olhinho no lugar. Esse aqui é o de 13 milímetros, tá? Eu vou colocar aqui. Tem aquele espaçozinho que a gente trabalhou a correntinha. E antes de colocar a trava, eu vou fazer o bordado. Utilizando a linha amigurumi na cor branca. Vou vir aqui, ó. No ponto que fica na correntinha. Eu vou sair no meio dele, ó. No ponto baixo. No meio dele. De dentro pra fora. Vou deixar um espaçozinho aqui que é pra finalizar. E vou vir aqui, ó. Na carreira de cima. Essa aqui é a carreira, se eu não estiver enganada. A carreira de número 20. Vou vir na carreira 20. Aqui, ó. É o ponto que eu pulei. Pra fazer o espaçozinho. Eu vou vir no ponto antes dele, ó. E entro aqui com a minha agulha. Corto. Deixo ele aqui, ó. Reservo ele aqui. E agora, eu vou colocar a trava. Venho aqui. E coloco a minha trava até o final. Feito isso. Vou começar. Deixa eu só ajustar aqui. Começar a puxar esse fio pela parte de dentro. Puxo um lado. Puxo o outro. Puxo o outro lado. E assim eu vou fazer até ele ir pra lateral do olhinho. Muito cuidado nessa hora, pra você não puxar demais e ele ir pra baixo do olho, tá? Aqui ele já tá na posição. Eu venho aqui e dou só um nozinho. E o bordado do meu olhinho tá pronto. Vou repetir esse mesmo processo nesse outro olhinho aqui e já volto. Vou iniciar agora minha carreira de número vinte e nove. E vou iniciar ela com quatro pontos baixos. Então, aqui eu já tenho dois, três e quatro. E uma diminuição. A diminuição é alça da frente do primeiro, depois do segundo ponto, passo o fio que vem do novelo pelas duas alcinhas e completo o meu ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar oito pontos baixos. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco e seis, sete e oito. E novamente a diminuição. Vou repetir esse processo de oito pontos e uma diminuição por cinco vezes. Já fiz uma, falta quatro. E vou finalizar minha carreira com quatro pontos baixos. E essa carreira vai ficar com cinquenta e quatro pontos. Vou trabalhar agora com vocês a carreira de número trinta. E nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo. E no ponto seguinte, uma diminuição. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por dezoito vezes. Já fiz duas, falta dezesseis. E essa carreira vai ficar com trinta e seis pontos. Agora, eu vou trabalhar com vocês a carreira de número trinta e um. Nela, eu vou iniciar com dois pontos baixos. E uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de quatro pontos e uma diminuição por cinco vezes. Já trabalhei uma, falta quatro. E vou finalizar minha carreira com dois pontos baixos. E essa carreira vai ficar com trinta pontos. Na carreira trinta e dois, eu vou trabalhar três pontos baixos. Então, aqui eu tenho um, dois, e três. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de três pontos e uma diminuição por seis vezes. Já fiz uma, falta cinco. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos. Vou iniciar agora a carreira trinta e dois. E nela, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Então, eu tenho um. E dois. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Já fiz uma, falta cinco. E essa carreira vai ficar com dezoito pontos baixos. Quando eu concluir essa carreira, eu vou começar a colocar o enchimento aqui, ó. Dentro da cabeça do meu Papai Noel. Só que o enchimento desse Papai Noel não precisa ser muito nem pouco. O suficiente pra que eu, quando for dar formato rostinho, a cabeça fique bem feitinha assim. Deixa eu mostrar pra vocês o primeiro que eu fiz. Tá? Ó, a cabeça não tá tão dura, mas eu consigo deixar ela no formato legal, tá? Então, você coloca o enchimento. Vai colocando aos pouquinhos. Você pega aqui a tua bucha. E vai preenchendo todo o espaço da cabeça do seu Papai Noel. Então, eu vou concluir essa carreira. Vou colocar todo o enchimento. E volto pra continuar. Coloquei aqui, ó, todo o enchimento na cabeça do nosso Papai Noel. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 34. E nela eu vou trabalhar um ponto baixo. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Já fiz uma, falta cinco. E essa carreira vai ficar com doze pontos baixos. Vou concluir e já volto. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 35. E nessa carreira eu vou trabalhar seis diminuições seguidas. Pra fechar nossa peça aqui. Então, eu vou pegar aqui na alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo o meu ponto baixo. Novamente, alça da frente, alça da frente. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo o meu ponto baixo. Então, aqui eu fiz duas diminuições. Vou fazer as outras quatro e essa carreira vai ficar com seis pontos baixos. Concluí a minha carreira. Agora, eu vou prender o fio. Já cortei aqui com espaço que dê pra fechar a basezinha. Então, aqui eu prendo. E com a ajuda da agulha, eu vou fechar essa base aqui. Passando a minha agulha sempre de dentro pra fora. Usando apenas a alcinha da frente. Vou passar em todos os pontos. Eu sempre que eu passo, já vou dando aquela puxadinha de leve. Pra não deixar pra puxar tudo de uma vez. Aí, puxo. Com cuidado pra não atorar o fio. Volto no último aqui pra dar um nozinho. E passo com a minha agulha pelo centro, saindo em qualquer parte da cabeça. Deixa eu ter esse fio aqui. Agora, eu vou puxar até esse nozinho que tá aqui na ponta entrar, ó. Tá vendo? Ficou bem retinho. E vou dar outro nozinho aqui, só pra garantir. Passo novamente. Agora, só pra cortar o fio. Esconder o nozinho que eu dei aqui. E corto. Sempre que terminar a cabeça do boneco, você faz isso, ó. Pra que o enchimento vá tomando espaço por toda a cabeça. E tá pronta a cabeça do nosso papai noel. Vou mostrar pra vocês agora como dar formato ao olhinho do nosso papai noel. Então, eu fiz aqui a marcação, só pra vocês terem uma noção de onde a gente vai ter que entrar. Essa marcação eu fiz entre as carreiras 21 e 22. Eu tô utilizando essa agulha aqui, que é uma agulha de boneca. Que é um pouquinho, né, maior do que a nossa agulha de tapeceiro. Mas dá pra usar essa aqui também, tá? Tô utilizando também a linha que eu trabalhei a cabeça do papai noel. Vou introduzir ela aqui por trás, em qualquer parte, tá? Lembrando que você vai ter que voltar pra esse mesmo espaço. Daqui, eu vou vir aqui, ó, pra esse primeiro alfinete aqui, ó. Eu vou ter que tirar ele aqui. Que é pra poder sair com a minha agulha. Eu saí aqui, ó, um pontozinho antes, por conta da trava. Aí, eu vou precisar aproximar. Deixa aqui um espaço que é pra finalizar. Ó, vou voltar aqui pelo mesmo espaço. E vou aqui bem proximozinho ao olhinho aqui. E vou passar por baixo desse bordado aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá passando aqui por baixo do bordado. E bem próximo ao olhinho. Agora, eu vou entrar nesse alfinete e sair nesse aqui. Então, eu tenho que tirar aqui. Quando você for fazer isso, você passa e pega um pouco do enchimento, tá? Embaixo. Agora, deixa eu ver esse outro, que eu vou ter que sair com a minha agulha. Você sai bem próximo ao olhinho. Quanto mais próximo, melhor, tá? Ó, tá vendo? Agora, eu vou pra esse aqui. Só que, pra mim entrar aqui, eu vou ter que passar por baixo desse bordado aqui, ó. Por quê? Porque se eu não passar por baixo, o fio vai passar por cima do bordado. Vai ficar feio. Então, eu passo aqui, ó, por baixo do bordado. Venho bem na lateral do olhinho. E entro aqui com a minha agulha. Gente, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade por conta da trava, tá? Mas dá pra fazer, ó. E aqui, eu vou voltar aqui, ó, pelo mesmo espaço aqui. Calma que eu vou sair. E aqui, ó, tem que puxar a agulha até ela aparecer no mesmo espaçozinho aqui, ó. Ó. Sai no mesmo espaço. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o alfinete. Vou pegar esse fio aqui, ó, puxar ele. Puxar ele aqui pra cima. E jogo esse alfinete aqui por trás do olhinho, ó. Passo por trás do olhinho mesmo, ó. Deixa eu pegar aqui novo. Ó. Ele tá bem... Bem atrás do olho. E seguro ele aqui, ó. Venho aqui e puxo o fio que corresponde a esse lado. Puxo até ele entrar aqui, ó, pra trás do olhinho, tá vendo? Que ele entrou. Faço isso com esse mesmo olhinho aqui, ó. Com esse outro olhinho, desculpa. Puxo o fio até ele vir aqui, ó. Até jogar aqui o alfinete por trás do olhinho. E venho aqui e puxo... A outra perninha. Deixa eu só... Ó, tá vendo? Ele foi pra trás do olhinho. Tá vendo que não tá passando por cima do bordado. Agora, o que é que eu faço? Eu vou dar primeiro um nozinho, só que eu não vou apertar agora, tá? Eu dou esse nozinho assim e deixo ele aqui, porque fica mais fácil depois que eu puxo. Vou puxar as duas perninhas. Puxo bem as duas perninhas. Esse destralozinho é porque ele tá entrando pra trás do olhinho, tá? Vejo aqui se tá ok do jeito que eu quero. Pode puxar bem mesmo. E agora, aperta o nozinho, que eu vou ter que dar novamente, que eu acabei soltando. Deixa eu passar aqui. Aperta bem, porque com o tempo ele excede, sabe? Então, você aperta. E agora dá um nozinho pra finalizar. Corta aqui o excesso. É só jogar aqui pra trás. E tá pronto o bordado do rostinho do nosso Papai Noel. Esse bordado aqui, esse formato aqui é opcional, tá? Você faz se você sentir que vai ser preciso. Vou mostrar pra vocês como fazer essa orelhinha aqui sem costura, tá? Já faz diretamente na peça. Já fiz aqui do lado esquerdo, vou fazer do lado direito com vocês. É a mesma coisa. A diferença de uma pra outra é na hora de iniciar. Que é do lado esquerdo, se inicia de baixo pra cima. E a do lado direito, de cima pra baixo, tá? Fiz aqui a marcação. A gente não trabalha nessa carreira da marcação, que entra as carreiras 21 e 22. É só pra se orientar que é a carreira onde tá o olhinho. Do cantinho do olho aqui, pra cá, eu contei oito pontos baixos entre o oitavo e o nono. Eu fiz a marcação aqui do meio. Eu vou iniciar aqui, entre as carreiras 20 e 21. E vou pra entre as carreiras 22 e 23. Eu não estou trabalhando aonde eu marquei. Estou passando por ele. O fio ainda tá preso na linha, tá? Passei aqui a minha agulha, vou passar novamente pelo mesmo espaço. Que é pra fazer um anel mágico. Passei aqui. Vou tirar aqui esse alfinete, que não é preciso mais. Deixo aqui, ó, a minha agulha aqui na pontinha do fio. E agora, eu vou puxar esse fio pra cá. E puxo o fio que vem do novelo pra cá. Que é pra prender como a gente faz no anel mágico. Agora, eu vou trabalhar seis e meio ponto alto. Então, aqui, ó, dou uma laçada. Venho aqui dentro do anel mágico, puxo o fio. E agora, puxo o fio novamente, que vem do novelo, pras três alcinhas. Então, aqui eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis e meio ponto alto. Vou cortar aqui, não precisa cortar muito grande, não, tá? Só o suficiente pra dar um nozinho. Prendo. E agora, eu vou puxar esse fio aqui, que é o fio pra fechar o anel mágico. Puxa e aperta bem, ó. Igual como se estivesse fechando o anel mágico. Agora, eu vou pegar esse fio com esse e dar um nozinho. Você tem que dar um nozinho, de forma que ele entra aqui, ó. Entre a orelhinha e a cabeça. Aqui eu dou dois nozinhos. Agora, é só passar esse fio aqui, que não tá na agulha. Passa aqui, ó, pela agulha. Venho aqui no mesmo ponto, ó, que eu trabalhei. E agora, é só sair. Puxa um lado. Puxa o outro. Pra esse nozinho aqui, que tá aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, que a linha passou por cima. Agora, vai. Pronto. Corto o excesso. E tá pronta a orelhinha. Vou iniciar agora o nariz do nosso Papai Noel. Vou trabalhar um anel mágico. Então, vou contornar aqui, ó, o meu fio no meu dedo, cruzando ele aqui. E seguro aqui, ó, pra guiar. Vou passar com a minha agulha por baixo do fio que tá enrolado aqui no meu dedo. E por cima do fio que tá vindo do novelo. Dessa forma aqui. Depois, eu passo por baixo dele e puxo. Passo novamente por baixo desse fio e puxo novamente. E tá pronto o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Não tem um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Puxa esse fio menor. Aperta bem. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número dois. Vou trabalhar seis aumentos seguido. Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e trabalho dois pontos baixos nele. É meu primeiro aumento. No segundo ponto baixo, eu faço a mesma coisa. Dois pontos baixos nele. É o meu segundo aumento. No terceiro, dois pontos baixos. Aqui, eu já tenho três aumentos. Quatro, cinco, e seis aumentos. E essa carreira ficou com doze pontos baixos. Vou iniciar agora minha carreira de número três. E na carreira três, eu vou trabalhar três pontos baixos. Um, dois, e três. E um aumento. Novamente, três pontos baixos. E um aumento. Vou repetir esse processo de três pontos e um aumento por três vezes. E essa carreira vai ficar com quinze pontos baixos. Então, aqui eu concluí a minha carreira três. Vou iniciar a carreira quatro. E na carreira quatro, eu vou trabalhar quinze pontos baixos. Concluí aqui a minha carreira. Vou iniciar agora a minha carreira de número cinco, trabalhando três pontos. Um, dois, e três. E vou fazer uma diminuição. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio que vem do novelo pelas duas alcinhas. E novamente, pelas duas alcinhas. Vou repetir esse processo de três pontos e uma diminuição por três vezes. Já fiz uma, falta duas. E essa carreira vai ficar com doze pontos. Concluí aqui a minha carreira. Já cortei o fio com espaço pra costura. Agora, eu vou finalizar ela puxando aqui esse fio. Passo aqui, ó. Pulo um ponto e no ponto seguinte, passo a minha agulha da frente pra trás. Venho aqui, ó, no último ponto pela parte de cima no meio. Puxo pra que esse ponto fique igual com os outros. E aqui na parte de dentro, vou dar um nozinho pra ser em qualquer parte, tá? Então, aqui acabei de eliminar um ponto e trabalhar outro. Agora, é só colocar enchimento. Eu gosto mais de colocar o enchimento quando eu tô perto de finalizar a costura. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou colocar... E o narizinho do nosso Papai Noel tá pronto. Vou fazer agora a costura do narizinho do nosso Papai Noel. Eu já coloquei ele aqui, ó, na posição. A costura é circular. E você vai iniciar entre as carreiras 21 e 22. Que é a carreirinha onde a gente colocou o olhinho, tá? Que eu quero que ele fique bem entre os olhos mesmo. É bem simplesinho de fazer essa costura. Eu vou vir aqui, ó. Passo assim, ó. Vou passar e vou mostrar pra vocês como é que eu passo. Deixa eu tirar o alfinete aqui e virar. Ó, eu passo dessa forma entre as carreiras que eu falei pra vocês. Tá vendo que eu não tô começando no cantinho do olho, não. Então, e venho no meu ponto aqui, ó, no narizinho. Volto no ponto que saí e vou pro próximo. Do mesmo jeito. E venho aqui no meu ponto seguinte. Como eu falei pra vocês, é uma costura circular. Então, agora, eu vou entrar no ponto, tá? Que eu saí e vou descer pra próxima carreira, ó. Bem no cantinho do olho. Tá vendo? E venho aqui no meu ponto seguinte. No narizinho. Quando você coloca a peça em cima do seu amiguruma, ele já mostra mais ou menos o ponto que você tem que entrar pra ela ficar desse jeito. Tô aqui, ó. Volto no ponto. Vou pro próximo. No caso, a próxima carreira. E venho aqui. No meu próximo ponto. Volto. Agora, já vou, ó, pra próxima carreira, mas seguindo um pouquinho pra... Pra o lado, ó. Tá vendo? Pra manter minha peça nesse formato. E venho aqui no meu ponto seguinte. E assim, ó. Aqui eu já vou seguir uma reta. Então, eu passo aqui, ó. E venho aqui no meu ponto seguinte. E vou trabalhando assim até finalizar todos os pontos... Do narizinho do meu Papai Noé. Aqui, ó. Já vou subir... Como eu falei pra vocês, do outro lado. Já pra ir... Aqui pra cima pra finalizar. Ó. Do mesmo jeito. Tem que manter do mesmo jeito pra não ficar o narizinho mais pra um lado do que pro outro, tá? Se ficar... Aí vocês... Desmancha e faz novamente. Agora, eu vou finalizar aqui a costura. Passo aqui pra dar um nozinho. Passo por dentro da minha peça e saio em qualquer parte. De preferência, você sai... Na parte de trás ou de cima da peça. Porque aí você pode dar um nozinho e não vai ficar amostra. Então, aqui eu vou dar um nozinho. Que é pra dar aquela garantia. Saio novamente em outra parte. E o narizinho tá no lugar. Vou mostrar pra vocês como fazer a boquinha do nosso Papai Noel. É bem parecida com as orelhinhas, só que vai ter mais espaço aqui, tá? Fiz aqui a marcação entre as carreiras 28 e 29. Essa marcação aqui, eu vim aqui bem na lateral do olhinho. Segui uma reta. E coloquei o primeiro alfinete e do outro lado a mesma coisa. Pra ela ficar reta com os olhinhos. Vou pegar aqui a minha agulha. Vou virar aqui, ó. De cabeça pra baixo. Que tem que tá pra meu lado aqui, a cabeça. Agora, eu vou pegar a agulha. Vou introduzir aqui, ó. Nesse primeiro alfinete. É quatro pontos de espaço, tá? Pra ficar melhor pra vocês. E vou sair no próximo. No próximo alfinete aqui, ó. Dessa forma. Repito o mesmo processo. Pelo mesmo espaço. Pra fazer um anel mágico. E deixo assim. Vou pegar aqui a minha agulha. Como se eu estivesse fazendo um anel mágico normal. Vou puxar aqui o meu fio. Pra dentro aqui do arco. E novamente... Pra esse arco menor. Que é pra fazer, né? Uma correntinha. E vou trabalhar aqui dentro. Sete e meio ponto alto. Então, eu tenho um. Dois. Deixa eu apertar mais um pouquinho aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Corta aqui o fio. No tamanho bom que dê pra... Dar um nozinho. Prendo aqui. E agora eu vou puxar. Não precisa apertar muito, tá? Você tá vendo? Só aperta o suficiente pra não ficar um buraquinho aqui, ó. Tá? E agora dá um nozinho normal, igual a gente fez com a orelhinha. Agora venho aqui com... Deixa eu igualar esses fios. Pra passar aqui na agulha. Faço a mesma coisa que eu fiz com a orelhinha, ó. Mesmo ponto aqui. Passo com a minha agulha, saio em qualquer parte. Puxo. E arremato. E a boquinha do nosso papai noel tá pronta. Pra não deixar a boquinha assim, ó. Muito sem cor. Eu vou pegar aqui um contonete com o blush. E vou passar aqui, ó. Nessa partezinha aqui de dentro. Com muito cuidado. Pra não sujar a outra parte. Do rostinho. Pra ficar tipo a linguinha do papai noel. E aproveitando já que eu tô utilizando o blush. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. No rostinho. Pra dar uma corzinha também. Ao papai noel. Tem que fazer isso antes de colocar o bigodezinho dele. Porque aqui embaixo, ó. Esse blush é o blush que a gente utiliza mesmo na maquiagem, tá? Passo. Venho pro outro lado. Você passa até deixar ele igual, tá? E pra evitar sujar o bigode. Eu venho com um paninho, ó. Você vê que mal sai no pano. Mas a gente passa pra não sujar o bigode. E tá pronto. Vou iniciar agora o bigode do nosso papai noel. Vamos precisar de duas partes como essa. Já tô com uma pronta. Eu vou fazer a outra agora com vocês. Vou iniciar com um anel mágico. Eu já mostrei como é que faz no início pra vocês. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou puxar esse fio menor aqui. Aperta bem. Eu vou utilizar um fio pra marcar o início das minhas carreiras. Mas você pode utilizar um marcador, um clipe que você achar melhor. Vou passar aqui antes de começar a carreira dois. Na carreira de número dois, eu vou trabalhar seis pontos baixos também. Então, aqui eu já tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Antes de iniciar a carreira três, eu vou virar a minha peça. E agora, eu vou iniciar a minha carreira três. Deixa eu só ajeitar aqui. Na carreira de número três, eu vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou fazer um aumento. O aumento é dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Novamente, um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Então, aqui na carreira de número três, eu repeti por três vezes um ponto e um aumento. E ela ficou com nove pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a carreira quatro. Deixa eu só passar esse fio aqui. E aí Na carreira de número quatro, Eu vou iniciar trabalhando três pontos baixos. E agora, eu vou fazer três aumentos seguidos. Então, eu tenho um. No próximo ponto, dois. E no próximo ponto, três aumentos. E finalizo a minha carreira com três pontos baixos. E essa carreira vai ficar com doze pontos. Agora, eu vou trabalhar a carreira cinco. E na carreira cinco, eu vou fazer doze pontos baixos. Vou fazer agora a carreira de número seis, trabalhando três pontos de início. Um pra cada ponto de base. Já tenho aqui dois e três. E agora, eu vou trabalhar por três vezes. Um aumento. E um ponto baixo. Já fiz aqui uma sequência. Novamente, um aumento. E um ponto baixo. Novamente, um aumento. E um ponto baixo. E vou finalizar a minha carreira com três pontos baixos. E essa carreira vai ficar com quinze pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número sete. E a partir da carreira sete, eu vou fazer uma sequência de três carreiras. Cada uma com quinze pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira sete até a carreira nove. E já volto. Concluí aqui a minha sequência. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número dez. E vou iniciar trabalhando sete pontos baixos. Então, aqui eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, eu vou fazer três diminuição seguida. Então, eu vou pegar aqui, ó. Na alça da frente. Na alça da frente. Passo o fio pelas duas alcinhas. E novamente pelas duas alcinhas. Novamente, alça da frente. Alça da frente. Passo o fio aqui pelas duas alcinhas. E novamente pelas duas alcinhas. E por último, mais uma diminuição. Um. Passo e passo. E finalizo minha carreira com dois pontos baixos. E essa carreira vai ficar com doze pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira onze. E na carreira onze, eu vou fazer seis diminuições seguida. Então, eu pego na alça da frente do primeiro e do segundo. Passo o fio pelos dois. E novamente pelas duas. Alça da frente e alça da frente. Passo o fio pelas duas. E pelas duas. Aqui eu fiz duas diminuição. Vou fazer as outras quatro. E já volto. Concluí aqui a minha carreira. Já cortei o fio com espaço que dê pra costurar. Vou puxar aqui o fio. Com a ajuda da agulha. Vou pular um ponto no ponto seguinte. De fora pra dentro. Eu passo a minha agulha, ó. Venho aqui no último ponto, pela parte de cima. Passo aqui no meio dele. Você passa pegando as duas alcinhas, tá? Puxo pra que esse ponto fique igual com os outros. E dou um nozinho aqui dentro. Deixa eu só procurar aqui, porque é bem pequenininho. Aí fica difícil fazer essa parte. Dá um nozinho aqui, ó. Da primeira parte, você passa a agulha aqui por dentro e arremata o fio. E deixa assim, ó. Dessa segunda parte aqui, eu vou usar esse fio pra juntar as duas aqui, ó. Então, o que é que eu faço? Jogo esse fio aqui pra frente, né? E agora, eu vou juntar. Eu vou juntar com aquela parte que a gente fez o aumento, aquela sequência de três aumentos seguidos. Tem que tá pra cima das duas partes. Vou colocar assim, ó. E vou fazer a costura usando só a alcinha da frente de cada ponto, ó. Costura, costura normal, gente. É só ir costurando aqui os seis pontos. Em vez de fechar, eu faço a costura, ó. Pegando só na alcinha da frente de cada ponto. Vou aqui pro meu próximo ponto e faço a mesma coisa. São seis pontos, então, eu vou costurar os seis pontos. Vai costurando e apertando, tá? Aqui. Aperta bem, pra não ficar folgado nem aberto. Aqui também. Aqui é o meu último ponto. Nesse último, eu passo duas vezes, que é pra dar um nozinho na segunda. Ó. O fio já tá aqui na parte de trás. E o bigode tá pronto. Agora, eu vou fazer a costura do bigode. Então, a costura do bigode tem que ser bem embaixo do narizinho, ó. Mais próximo possível. E como é que eu faço pra deixar ele bem próximo aqui? Eu vou fazer aqui, ó. Dois pontozinhos embaixo do nariz. Reto, gente. Muito reto pra não ficar o bigode pra cima ou pra baixo. Passo aqui. E venho aqui, ó. No bigode. Nessa parte aqui, na última carreira. Você puxa até o final, tá? Eu não vou puxar, porque eu tenho que mostrar pra vocês. Então, eu venho aqui na última carreira desse lado. Passo. Passo aqui. Não, meu filho. Aqui. Deixa. Agora, eu vou ter que puxar. Vou passar novamente pelo mesmo espaço no narizinho. Não pode mudar, tá? Pelo mesmo cantinho no narizinho. Agora, deixa eu apertar bem. Deixa bem apertadozinho, tá? Pra o nariz não ficar molinho. Passo novamente aqui na última carreira. Pra frente. E tá pronta essa partezinha de cima. Agora, eu vou fazer a costura nessa partezinha aqui, ó. De baixo. Também no centro. Venho com a minha agulha pra cá, ó. Pego aqui. Aproma bem o bigodezinho. Pego aqui também do mesmo jeito. Dois pontinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. E venho pra o outro lado do bigode. Aperta bem. Essa parte de baixo, você não precisa costurar mais de uma vez, não, tá? Porque já tá bem firmezinho. Aí, o que é que eu vou fazer pra manter o bigode assim, ó. Vou pegar aqui a minha agulha, eu vou pro outro lado. Pelo mesmo espaço que eu já costurei. E vou sair em alguma parte aqui, ó. Tá? Que não é muito específico não, gente. É só pra dar uma segurada no bigode. Desde que seja embaixo do bigode, você sai aqui, ó. Venho. Coloca aqui, ó, o bigodezinho na posição. Tá? Veja aqui aonde eu tenho que entrar pra ele ficar nessa posição aqui na carreira aqui, ó. Eu vou entrar e mostro pra vocês. Eu gosto de costurar com espaço de dois pontos. Vou colocar aqui, ó, porque eu achei que ia ficar melhor. Dois pontinhos, tá vendo? E vou pra carreira de baixo. Daqui, eu já vou pro outro lado pra fazer a mesma coisa. Então, aqui eu puxo. Ó, tá vendo? E ele vai ficar presinho aqui, ó. Desse jeito aqui. Aí, eu venho aqui. Vou subir aqui, porque eu saí um pouquinho mais embaixo. Aqui eu saí quase na ponta. Então, eu vou sair aqui mais ou menos assim também. Passo aqui, deixa eu ver qual é a carreira. Passo aqui. E vou pra carreira, no caso aqui, na carreirinha de cima. Vou sair aqui, novamente, só pra dar um nozinho, gente. Como é que é branco, então, eu tenho que dar um nozinho aqui onde tá a costura branca. Então, a melhor parte da costura é aqui, nessa parte aqui do bigodinho, ó. Tá vendo? Aqui fica as duas partes seguras. Você também pode colar, tá? Essa parte é opcional. Eu preferi costurar, porque eu acho que fica mais seguro. Como é uma peça que vai sempre tá colocando e tirando pano de prata, é bom você costurar em vez de colar. Então, aqui eu tô dando um nozinho. Aperto bem. Passo aqui pra sair por dentro da cabeça. E corto o excesso. E olha como fica... O rostinho do nosso Papai Noel, que já tá dando forma. Vou iniciar agora a barba do nosso Papai Noel. Já trabalhei aqui, ó, 15 correntinhas. Vou pular primeiro e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E já vou iniciar minha carreira trabalhando aumentos, que é dois pontos baixos na mesma correntinha. Vou fazer essa repetição de aumentos por nove vezes. Então, aqui eu já tenho dois aumentos. Já estou no meu terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. E oitavo aumento. E nono. Então, trabalhei aqui nove aumentos de ponto baixo. Agora, eu vou finalizar as minhas correntinhas com cinco pontos baixos. Então, eu tenho um... Vou pegar aqui esse fio aqui, ó, que eu já vou trabalhar escondendo ele. Dois... Três... Três... Quatro... E cinco. Cinco pontos baixos. Não vou cortar o fio. Não vou cortar o fio, já vou subir aqui. Quinze correntinhas pra fazer mais um fio como esse que eu fiz com vocês agora. São três fios dessa mesma forma. Então, aqui eu vou fazer com vocês o segundo. Tenho três, seis, nove, doze. Treze, treze, quatorze, quinze. Quinze correntinhas. Quinze correntinhas. Faço a mesma coisa. Pulo a primeira, começo a trabalhar a partir da segunda. E vou fazer nove aumentos de ponto baixo. Vai ser um aumento pra cada correntinha. Então, vou fazer esses nove aumentos e já volto. Completei aqui os nove aumentos, vou finalizar agora a minha carreira com cinco pontos baixos. Finalizei aqui o meu segundo fio. Sempre que você finalizar, ó, você dá uma rodada assim, ó, pra ficar o cachozinho. Vou fazer novamente quinze correntinhas, nove aumentos e cinco pontos baixos. Vou concluir e já volto. Concluir aqui, ó, são três fios com quinze correntinhas, nove aumentos e cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer dezenove correntinhas. Já tenho aqui cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda correntinha. E nesse fio aqui eu vou fazer onze aumentos. Então, vou fazer aqui esses onze aumentos, é um pra cada correntinha e já volto. Concluí aqui os onze aumentos, agora eu vou finalizar essa correntinha com sete pontos baixos. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco e seis, sete. Agora, eu vou subir vinte e três correntinhas. Aqui eu já tenho cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e três correntinhas, faço a mesma coisa. Pulo a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. Nessa aqui eu vou trabalhar quatorze aumentos, um pra cada corrente. Vou fazer esses quatorze e já volto. Concluí aqui os quatorze aumentos, agora eu vou finalizar essa correntinha com oito pontos baixos. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, eu vou trabalhar dezenove correntinhas e vou repetir o mesmo processo dessa aqui, ó. Então, trabalho dezenove correntes, faço onze aumentos e finalizo a carreira com sete pontos baixos. Então, eu vou fazer esse fio e já volto. Concluí aqui o meu fio, agora eu vou fazer uma sequência de três fios, cada um com quinze correntinhas, nove aumentos e cinco pontos baixos. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, sem torar o fio, as quinze correntinhas. Aqui eu já tenho três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Pulo a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. Vou trabalhar nove aumentos e vou finalizar minha carreira com cinco pontos baixos. Vou fazer três fios como esse. Esse aqui é o primeiro, falta mais dois e eu já volto. Concluí aqui a minha sequência, fiquei com um total de nove fios da barbinha, ó. São três com quinze, um com dezenove, um com vinte e três, mais um com dezenove e finaliza com três de quinze. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui por cima de cada fio desse pra ficar melhor na hora de costurar. Então, aqui eu faço uma corrente e no último ponto baixo eu faço um ponto baixo em cima dele e na correntinha onde eu fiz o último ponto baixo eu trabalho mais um ponto baixo. Em cima aqui do último ponto do próximo fio um ponto baixo e na correntinha que foi trabalhado ele um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar dois pontos baixos para cada fio desse aqui, ó. Eu vou ficar com um total de dezoito pontos baixos. Então, eu vou concluir aqui esses dezoito pontos e já volto. Concluí aqui os dezoito pontos baixos, ó. Já cortei o fio com o espaço que dê para fazer a costura, agora é só prender aqui e a barba tá pronta. Vou fazer agora a costura da barba com vocês, já coloque ela aqui na posição, ó, tá vendo? Como foi que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o fio do meio, se vocês prestar atenção ele é maior que os outros, tá? E centralizei ele aqui, ó, no narizinho com a boquinha. E embaixo, na mesma carreira que eu fiz a boca, eu coloquei aqui o alfinete para manter a barbazinha aqui, ó. Eu vou costurar ele, eu vou iniciar aqui entre as carreiras vinte e seis e vinte e sete e vou descer para entre as carreiras vinte e oito e vinte e nove. Eu vou seguir uma reta aqui, ó, até chegar do outro lado onde eu vou subir uns dois a três pontos para finalizar entre as carreiras novamente vinte e seis e vinte e sete, tá? Aqui, ó. As pontas tem que estar embaixo do bigode, não pode ficar amostra, tá? Aqui, ó, embaixo do bigode. E é bem simplesinha a costura. Vou vir aqui, ó, deixa eu soltar aqui. Vou iniciar aqui uma carreirinha antes para sair entre as carreiras vinte e seis e vinte e sete. E já pego aqui, ó, no meu primeiro ponto. Vou voltar no ponto que sair e vou para a próxima carreira seguindo assim, ó, uma reta. Já saí aqui, ó, no meu, eu pulei um ponto, tá? Para sair. Esse aqui é o primeiro, o segundo, no terceiro eu já saí. Vou voltar aqui no segundo, que não teve costura nele. Agora eu vou trabalhar reto, tá? Vou pular aqui esse ponto e no próximo eu saio. Do mesmo jeito eu faço embaixo, tá? Pulo um ponto e no próximo eu saio. Ó. Vou sair aqui no ponto que não deu para sair direto. Aqui a costura é reta, passando bem por baixo da boquinha, na mesma carreira da boquinha, só que você vai passar por baixo dela. Volto na carreira aqui, no ponto que pulei, desculpa, pulo esse e vou para o próximo. Embaixo eu faço a mesma coisa. Pulo um ponto e vou para o próximo. Volto no ponto anterior, no que eu tinha pulado, pulo um ponto e saio no próximo. E assim vou trabalhando até finalizar todos os pontos da barba do nosso Papai Noé. Vou finalizar aqui e volto no final com vocês. Fiz aqui toda a costura, deixei para finalizar aqui com vocês. É só dar um nozinho, deixa eu dar um nozinho aqui que eu mostro para vocês, ó. Dessa forma aqui. Vou sair aqui, eu vou sair no topo da cabeça, como eu vou colocar o gorrinho, então esconde, tá? Porque eu sempre gosto de fazer esse nozinho, que é um nozinho de garantia, sabe? Aqui eu dou um nozinho, que o gorrinho vai cobrir, então não vai dar para ver. Só faça isso se tiver como cobrir com outra coisa, tá? Para não ficar aí mostrando uma cor que não tem nada a ver. E a barba já tá no lugar. Vou trabalhar com vocês agora a sobrancelha do nosso Papai Noé, vamos precisar de duas. Já tenho uma pronta, vou fazer aqui a outra com vocês. São oito correntinhas, já fiz aqui as minhas oito. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou iniciar aqui com dois pontos baixos, um para cada corrente. Agora, eu vou dar uma laçada e vou trabalhar dois meio ponto, um para cada corrente. Então, eu venho aqui, ó, puxo o meu fio e puxo o fio que vem do novelo para essas três alcinhas aqui, ó. Aqui eu tenho um meio ponto e mais um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar três pontos altos. Vou passar por cima desse fio aqui, ó, para não ter que passar por trás dele com agulha. Já tenho um, dois e três pontos altos. Corto o fio, não corta grande, porque essa sobrancelha é colada. E prendo. Tá pronta a nossa sobrancelha. Agora, eu vou passar esse fio aqui por trás de alguns pontos. Que é para esconder, né, para a gente ficar com acabamento perfeito. E corto o excesso. E tá pronta a sobrancelha do nosso Papai Noel. Agora, eu vou colocar a sobrancelha no lugar. Já fiz aqui, ó, a marcação de onde ela vai ter que ficar. Como foi que eu fiz essa marcação? Eu vim aqui, ó, na primeira carreirinha aqui, ó, que tá em cima do olhinho. E contei um, dois, três. Entre a terceira e a quarta, eu fiz essa marcação aqui com esse alfinete reto com a lateral do olhinho. Da lateral do meio do olhinho. Esse aqui, eu fiz o quê? Essa aqui é a primeira carreira, que tá em cima do olhinho. Então, na segunda carreira, eu coloquei aqui, ó. Primeiro, você coloca essa, para depois colocar essa aqui. Fiz dos dois lados do mesmo jeito. Vou utilizar a cola de silicone líquida. Não fiz o teste com a cola quente. Então, se vocês quiserem tentar com cola quente, pode. Só não vou garantir nada, tá? Então, eu vou colocar aqui o alfinete no mesmo canto. E vou passar cola nessa parte aqui, ó. Gente, passa cola, não muita, nem pouca. Tá? O suficiente para colar a peça. Agora, eu vou vir com a minha peça bem devagar, para ela ficar na carreirinha certa. E coloco aqui, ó. O alfinete, precisa que eu passe a mão. Coloco aqui também, para manter a peça no lugar na hora que tá colando. Agora, eu venho aqui. Sempre coloco o alfinete no mesmo lugar, tá? E vou completar aqui com cola. Eu achei melhor fazer dessa forma, porque fica mais bonitinho, ó. Ou... Passamos a cilha do Papai Noel. Fica bem grossa, coisa de Papai Noel mesmo. A outra orelhinha, eu faço a mesma coisa, ó. Tiro aqui. Coloco na mesma posição. Passo cola aqui na maior parte. Outra coisa, é uma sobrancelha vai ficar pelo lado avesso. No caso, essa daqui, ó. Pelo lado avesso não, gente. De cabeça para baixo. Pelo amor de Deus. Pelo lado avesso não. Cabeça para baixo. Venho aqui bem devagar. Coloco aqui na posição e prendo. Ó, essa daqui, ó. Tá de cabeça para baixo. Parte do ponto tá aqui. E da correntinha tá aqui, ó. Essas pontas aqui, ó, tem que se encontrar, tá? Então, puxo aqui. Ó, tem que ficar retinho. E prendo. Tem que ficar bem certinho. Para não ficar com a sobrancelha uma lá em cima e outra lá embaixo, tá? Aqui também faço a mesma coisa. Tiro aqui. Boto o alfinete no lugar. Vou passar cola aqui. E vem descendo aqui. Para que ela fique aqui. Passa a mão. Que é para a cola ficar entre as duas peças. E olha só. Já tá pronta. Passa uma sobrancelhazinha. Agora é só esperar de três a cinco minutinhos e tirar os alfinetes e já tá ok. Vou ensinar para vocês a fazer o óculos do Papai Noel. Eu tô fazendo aqui com o arame galvanizado. Mas se você tiver um óculosinho já pronto, pode utilizar também, tá? A lista de matéria tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo. Vou utilizar aqui o alicate, régua, um tubete que é para dar forma o nosso óculos e o arame. E um lapisinho para marcar também na hora que a gente tá fazendo o óculos. Então, vou começar aqui. Vou pegar aqui a ponta do meu arame. Vou marcar aqui, ó, quatro centímetros. Deixa eu só dar uma promada nele aqui, ó. Vou marcar aqui quatro centímetros. É nessa hora que o lapisinho entra. Então, eu marquei aqui quatro centímetros. Vou pegar aqui, ó. E dá uma virada. Vira aqui para baixo. Agora, chegou a hora do tubete. Vou pegar aqui o tubete. Vou encostar aqui, ó. E começar a contornar aqui o meu tubete com esse arame. Não tenha pressa, tá? Ó. Tô aqui enrolando. Eu tô enrolando e pressionando, tá? Pra ele ficar bem redondinho. Ó. Eu dei uma passada e já tô iniciando outra passada. Mas essa outra passada, eu vou até a metade. Pra ficar reto com essa ponta aqui, ó. Com essa ponta que a gente dobrou aqui. Eu tenho que chegar aqui do outro lado de forma que fique reta. Desse formato aqui, ó. Então, essa ponta aqui fica reta com essa aqui. Então, eu tô fazendo essa passada agora. Agora, deixa eu verificar. Pronto. Agora, eu vou marcar aqui, ó. Marcar aqui. E com a ajuda do alicate, eu vou pressionar. Bem no risquinho que eu fiz e virar. Aqui, ó. Deixa eu colocar o tubete aqui novamente. Porque sempre que você for movimentar, movimenta no tubete pra manter o círculo bem redondozinho. Tá retinho. Agora, o que que eu faço? Vou medir agora aqui no meio, um centímetro. Que é o espaço de um olhinho pra outro. Você pode nem... Não precisa nem marcar, tá gente? Só se vocês quiserem mesmo. Vocês podem só segurar já com o alicate e fazer. Esse óculosinho dá pra você usar em outras peças amigurumi também, ó. Eu virei pra cima. Agora, eu vou pegar novamente o tubete. Depois, a gente aperta mais, tá gente? E venho enrolando o arame no tubete. Eu vou fazer igual eu fiz com o outro, tá? Ó. Aqui eu já cheguei. Aqui junto, ó. Vou continuar enrolando até ele ficar reto com essa ponta aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. É só você colocar o óculos assim de frente pra você que você consegue ver que ele tá reto. Tá reto. Agora, eu vou segurar aqui, ó. E vou dobrar ele assim, ó. Depois, eu jogo ele pra trás, tá? Quando eu dobrar, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a régua novamente e vou medir os 4 cm. Eu vou marcar porque aqui eu já vou cortar, tá? Então, eu marco aqui e com o meu alicate mesmo já faço o corte. Agora, eu só vou fazer o quê? Vou pegar essa ponta e vou virar aqui, ó. Pra trás. Pra ficar igual. Se ajusta aqui com o tubete. Pra ele ficar bem redondozinho. Tá bem certinho. E esse ajuste você vai fazendo pra deixar o óculos perfeito. Lembrando que se você tiver aqueles óculos não precisa fazer, tá? Que é opcional. Então, aqui eu tô com o meu óculos pronto. Tá? Ó. Ficou lindo. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, deixa eu só aprumar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui um centímetro. Se marca aqui, ó. Pra virar. Vem aqui, ó. E vou virar pra baixo. Essa viradinha é pra costurar. Então, você vai virar toda até o final, tá? Deixa eu virar mais aqui, ó. Aperta bem. Vou fechar só um pouquinho. Mas, você fecha o suficiente que dê pra passar a agulha de tapeceiro. Eu tô fechando mais aqui a pontinha, pra não escapar o fio. Faço isso do outro lado, ó. E fica assim as duas pontas, ó. Pra gente fazer a costura no rostinho do nosso Papai Noel. E o óculosinho tá pronto. Então, meus amores. Chegamos ao final da primeira parte do nosso porta pano de prato. Trabalhamos toda essa estrutura aqui. Mas, precisamos terminar. Então, pra isso, é só conferir a segunda parte. Vou deixar o link pra vocês no primeiro comentário fixo. E também na descrição do vídeo. Já chega lá deixando o seu like e também compartilhando esse vídeo. Fala lá nos comentários o que você tá achando da nossa aulinha. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.